Agora, um caso inusitado aqui no BG, ó. Um homem de 59 anos com distúrbio psiquiátrico, ele entrou sem roupas e batendo panelas em uma unidade militar. O flagrante foi registrado no batalhão da polícia militar em Governador Vladeiras. É no sexto BPM ali que eu tô identificando, né? É ela, é o sexto BPM que tem essa rampa aí. Roberto Tomás tá de volta pra contar esse caso inusitado. Aí, Tomás, a gente precisa tomar muito cuidado. O jornalismo informa, mas a gente tem que lembrar, né? Quando você começa a mencionar, a ocorrência diz que é alguém com distúrbio psiquiátrico, a gente precisa tomar bastante cuidado com a imagem da pessoa, é o próprio nome que a polícia não divulga, né? Pra não expor a pessoa a uma situação mais complicada do que já está aí, né, Tomás? Verdade, Nico, porque não se sabe a situação, né? Do psicológico dessa pessoa e a gente, com respeito também à família, né? A gente vem noticiar só esse fato, que foi um fato inusitado, onde um morador da região flagrou, né, essa ação. Esse homem subiu a rampa do sexto batalhão, batendo panela, e segundo informações ele falava palavras desconexas, e segundo informações também do boletim de ocorrência, o corpo de bombeiros foi chamado para poder encaminhar esse homem ao hospital municipal. E foi isso que aconteceu, eles encaminharam para o hospital municipal, e lá chegando ele novamente tirou as roupas depois de discutir com pessoas da unidade. Segundo informações também do boletim de ocorrência, familiares foram procurados para que acompanhassem essa situação, até mesmo para tomar alguma decisão a respeito dessa situação. Se era realmente um caso de se tratar, de se o EI ali apresentou a primeira vez esse caso, até isso a polícia queria saber para não cometer nenhuma falha. Então a gente sempre relata o que está no boletim de ocorrência, aí nós não tivemos informação se esse parente foi localizado, e também qual foi a decisão, se ele ficou internado, se foi liberado também, aí o hospital, por, logicamente, precaução, não informa também os procedimentos que acontecem só lá dentro da unidade, somente o médico é que sabe, né, Nilo? É, Tomás, e quando é um caso assim de algum distúrbio psiquiátrico que é já diagnosticado, né, a pessoa está em acompanhamento, já tem, recebe medicamento, às vezes deixou de tomar um remédio ou outro, aí esse surto, ele acontece, né, é muito triste para a família que lida com isso, né, porque é um tormento não só para a pessoa que é portadora do distúrbio, da situação psiquiátrica, mas todos os familiares que acabam também ficando adoecidos, né, nesse dia a dia, lidando com esse transtorno. É, isso aí quando é um caso já diagnosticado, mas há também situações em que nós estamos num mundo tão estranho, tão complicado, dentro de uma pandemia, finalizando a pandemia, é surto daqui, surto dali, é variante daqui, dali, sem contar esse frenesí, nessa correria que a gente tem, esse contato com a tecnologia de forma excessiva, é, isso está deixando a gente bastante atormentado também, né, os psicólogos e psiquiatras serão aí profissionais muito requisitados a partir de agora, né, essa que é a grande verdade. Obrigado Roberto Almas, daqui a pouquinho você está de volta aqui no BG.